Era por volta de 11h30 da noite deste domingo, quando um carro prata subia a avenida Terezinha de Moraes Neto, aqui no Parque Amazônia. Segundo testemunhas, o carro estava em altíssima velocidade. O motorista seria menor de idade. Ele perdeu o controle e primeiramente bateu nesse muro, onde ficava um relógio de registro de água. E em seguida, ele bate aqui, na frente dessa casa. A destruição foi instantânea. Nesse exato momento que acontece o acidente, a família estava lá dentro. Quando a dona da casa alugou para a gente, ela já alugou, dizendo que esse quarto ficaria fechado para guardar as coisas dela, que ela não tinha onde colocar. Aí esse quarto a gente não usava, só ficava para as coisas dela mesmo. Mas às vezes as minhas primas vêm para aqui e elas dormem nesse quarto. Inclusive ontem elas iam dormir aí. Aí só que não dormiram, acabaram indo para casa. A família do motorista esteve aqui na porta, está em contato com a família. O jovem ficou machucado e foi levado para o hospital em um carro particular. Vamos lá. Vamos lá.